Viveiros de lagoas são construídos por cooperativas locais pescadores em formato de prismas retorretangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis na mesma altura, capazes de suportar a corrosão maria. Para cada viveira ser construída, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então o que ele faz? Ele vem aqui e ele cria a parada do viveiro, só que aqui embaixo, está vendo? Aqui embaixo. É aqui embaixo que ele cria a parada. Exatamente aqui embaixo que ele cria a parada. Deixa eu testar um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Testar um negócio aqui. Deixa eu testar um negócio aqui. Não, estou conseguindo não. Mas enfim, é um teste maluco que eu estava fazendo. Então é isso. Beleza? Ele vai botar aqui embaixo. Aí ele pergunta, quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Galera, vamos lá. Questãozinha que te dá assim, cara. Já vai pensando, falou em área máxima, já vai na maldade que vai formar uma equação, uma função de segundo grau. Mas o pai Renato está aqui para te ajudar. Vem comigo. Se aqui vale x, aqui em cima vale x, aqui vale y. Quando ele fala que são 100 metros lineares, metro linear, a ideia é de você somar isso tudo, achar o perímetro desse retângulo. Pega o bizu. Toda vez que você for achar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes x mais y, isso é igual a 100. Por que? Tu vai somar duas vezes o x mais y, beleza? Dois está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então fica com x mais y igual a 50. Tudo bem, família? x mais y igual a 50. Show? Agora, pega o bizu que eu vou te dar aqui, velho. Ele quer saber os valores de x e y para a área ser máxima. Então o que tu vai fazer aqui, galera? Tu vai ver quais números somados vão dar 50, primeiro. A letra A. 1 mais 49 dá 50. Opa, pode ser. Tá legal? A letra B. 1 mais 99, essa é a maldade. Dá 100. Não pode ser, porque a soma deles tem que dar 50. Pegou a visão? A letra C. 10 mais 10 dá 20. Não pode ser, porque a soma tem que dar 50. Pegou? A letra D. 25 mais 25, isso daí dá 50. Pode ser. E a letra E, 50 mais 50 dá 100. Dá 100. Então não pode ser. Então eu fico entre a letra A e a letra D. Agora é só eu ver qual que tem a maior área. Olha que maravilha, família. A maior área só. É só eu ver aqui, como é que vai ficar a área desse? A área desse é 1 vezes 49. Dá 49. E a área desse aqui, galera, vai ser 25 vezes 25, que dá 675. Qual que teve a maior área? A letra D. Então ela é a resposta. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.